A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Pra você que está com saudades, hein? Na volta a gente vai detonar pra você quando as festas estiverem no auge novamente na ilha Olha só the galera tem saudades? Isso aqui, ó A galera sente muita saudade dessa pedra Saudou os Lloyd Parks Chega junto Estou falando que a sua festa é aqui com a gente Fique em casa, rapaz, tem muita pedra para tocar Desde que eu te conheci, não consigo te esquecer Esse amor me deixa louco, já não sei o que vou fazer Vamos lá, vai ver o Papa Gregory Isaacs Esse é o clima E a galera, é a galera Projeto Conexão Cultural Viva a cultura do Maranhão Bré Goiás é com o saudoso Papa do Reggae Sai que a galera vai à loucura no salão Chega junto A sua festa em casa com a gente Vamos lá, entra no clima As gatinhas jamaicanas vão à loucura No projeto Conexão Cultural É só o clima Vamos lá Clima vibrante pra cima de mais A sua festa em casa com a gente Projeto Conexão Cultural Viva a cultura do Maranhão Tá no clima, tá no clima E tá no clima Faça a sua festa com a gente Fica em casa Fica em casa E curta as melhores pedras Que agitam os salões de reggae na ilha Conexão Cultural Conexão Cultural Projeto Vamos embora, vamos embora Vamos aquecer, vamos aquecer Ainda mais, lá vem John Holt Conexão Cultural Conexão Cultural Bora, faça a sua festa com a gente Fica em casa, curtindo as pedras Projeto Conexão Cultural Conexão Cultural Conexão Cultural All I'm taking is your time Help me make it through the night I don't care who's right or wrong Keep on moving on Chega junto, chega junto, tenta na onda Lord, tonight I need a friend Yesterday's day and gone And tomorrow is out of sight Projeto Conexão Cultural Viva a cultura do Maranhão Help me make it through the night Saudoso John Holt Um dos astros jamaicanos Que mais emplacou músicas de sucesso Aqui na Jamaica Brasileira I don't care who's right or wrong I don't try to understand O quarentena nos lembra com a gente Faça a sua festa em casa Com as melhores sequências Na Jamaica Brasileira Júnior Black General Wood Yesterday's day and gone And tomorrow is out of sight And it's sad to be alone Help me make it through the night Make it through the night Help me make it through the night Olha, depois que tudo passar, né? Tudo voltar ao normal As festas, né? Com certeza estarão arrebentando Aqui na Jamaica Brasileira Uma das pedras também muito tocada Em que a galera puxa uma gata Acerta o passe e beija na boca É essa aqui, ó Where I began I can't begin to know where But then I know Vamos lá, então, no clima Fique em casa, faça a sua festa com a gente DJ Júnior Black Oficial Sweet Caroline, hein? Agradecimentos especiais Ao Governo do Estado Secretaria de Cultura do Maranhão Secma Viva a Cultura do Maranhão Projeto Conexão Cultural Vamos fechar Yes, Mr. Chachimalt Chachichachimalt You know, you know, you can't run Vamos nessa? Yes, Mr. Chachimalt E esse é o clima E a galera Chachichachimalt You want to know you can't Know you can't Chachichachimalt Yeah, man You want to know you can't Know you can't Chachichachimalt Your boss is a warrior Chachimalt, you are a traitor E esse é o clima Gladeiros Chachichachimalt Viva a Cultura do Maranhão E a galera com a gente A galera com a gente Fazendo uma festa em casa, ó Chachichachimalt Be wise and know you can't Chachichachimalt Be wise and know you can't Chachichach Your boss shall be lost And you Chachimalt You get a blue No clima No pique da onda E na cabeça da galera Projeto Conexão Cultural A sua festa em casa com a gente Clima Agora chega junto e entra na onda Tudo vai passar Go high and die and die By the power of joy We shall overcome one fine day E a galera, a galera Comigo, comigo, comigo Todo mundo em casa Chachichachimalt Be wise and know you can't Chachichachimalt Be wise and know you can't Know you can't Chachichachimalt You want to hear bad Chachichachimalt If you want to hear DJ Junior Black Oficial Faça a sua festa em casa Outras melhores sequências Que tocam a Jamaica brasileira Com a gente Clima vibrante pra cima demais Viva a cultura do Maranhão Projeto Conexão Cultural Valeu Até a próxima Copa ip Silva Ha Tare Ah Oh 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 O que é isso?